Meu nome é Matheus, e eu quero desistir. Peraí, você não vai desistir. Quem é você? Eu falava direto. Ai gente, desculpa, eu não me apresentei, peraí. Meu nome é Matheus, e eu vim aqui mostrar pra vocês, e pra esse encosto aqui, porque ele não deve desistir. Então, tem que criar isso. Gente, desculpa. Ai, eu acho que a Lumena não vai autorizar eu correr atrás dos meus sonhos. E o pior, eu não sei nem por onde começar. Eu não sou igual essas blogueiras grandes e famosas, que fazem maquiagem, que fazem challenge, que eu não sei fazer nenhuma transição. Eu não tenho equipamento, eu não tenho nada. Ai, acho mais fácil desistir. Ei, 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 levanta a cabeça, princesa! Quem é você? Eu sou a Valdiré. Não conta pra ninguém. Não era nem pra estar aqui, na verdade. Mas eu vim aqui diretamente do futuro pra te mandar um recado. Mega importante, porque senão ia estragar com seus sonhos. E assim, eu vi lá de cima, assim, que eu falei, meu, não dá, sério. Eu tive que vir aqui mostrar o Mulherão que ele vai se tornar daqui a um tempo. Então preste bem atenção e vem comigo. Agora? Óbvio, né? Ah, tá bom, tá. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar agora todos os seus talentos daqui pra frente. Ai, meu Deus, tô empolgado. Vamos lá. Primeiramente você vai ser reconhecido como os reis dos challenges. É um challenge melhor que o outro, tá, meu filho? Depois você vai ser reconhecido pelos seus maiores influenciadores que você acompanha. Eles vão começar a te seguir, ó. Vocês vão virar amigos, assim, sabe? Enfim. Você vai ter muita visibilidade. Muita mesmo. Você vai conseguir fechar por um atrás da outra, sabe, meu filho? E viver fazendo o que você ama, o que você gosta. Que é produzindo conteúdo. Talvez você até consiga entrar naquele reality lá, porque eu acho que você tá merecendo, hein? Enfim. Adeus. Roda com queijo. Co... Boa.